E no mais, vamos agradecendo primeiramente a presença de todos que estiveram até aqui acompanhando a gente. Deixa eu pôr aqui na tela, aqui os nomes, nós temos aí 78 nomes. Desde a primeira pessoa que comentou, que curtiu, que foi o Alberto Irias Júnior, até o último comentário aqui da Tânia da Silva. 78 pessoas que pegamos os nomes e marcamos. E vamos fazer o seguinte, deixa eu ver se eu consigo pegar essa tela aqui. E colocar ela junto, né? Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui. Aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, aqui está no 3, eu ponho no 4. E aqui eu vou fazer o sorteio pelo meu celular, hein pessoal? Do 1 até o 78. Vamos ver aqui se eu consigo, não, eu consigo, né? Mas vamos fazer, eu vou pegar aqui na câmera. Sorteio ao vivo do 1 ao 78. Deixa eu abrir o programa de sorteio. Sortear o número do 1 até o 78. Deixa eu ver aqui. Deixa eu zerar, né? Aqui, do 1 até o 78. Deixa eu mostrar aqui para o pessoal. Está aqui, ó. Do 1 ao 78. Deixa eu arrumar a câmera certinho. Eu vou clicar em sortear. E vamos ver aí quem é o contemplado. O numeral 27, número 27. Deixa eu ver aqui quem é o numeral 27. E é ele, o William Paula Souza, hein? Olha aí. Número 27. O vencedor, o ganhador aí. Da camisa e do boné. Número 27. Parabéns, o William Paula Souza. O William Paula Souza é uma figura carimbada aí, né? Nas transmissões do Speed Park. Parabéns, o William. Muito obrigado, né? Pela sua presença. Está sempre presente aí com a gente. Sempre conosco. Deixa eu mostrar de novo aqui. Número 27, o William Paula Souza. O ganhador da camisa e do boné. Esse boné aqui, ó. O boné do patrocinador aí do piloto Alex Galna. Aposta ganha. E está aqui, William. Amanhã, se você aparecer por aqui no Speed Park, eu faço questão de entregar pessoalmente para você, meu amigo, a camisa e o boné aí. E no mais, e no mais vamos agradecendo, né? A presença de todos. Agradecendo aí mais um dia de trabalho. Agradecendo a todos que compareceram aqui. Tanto pessoalmente como também virtualmente. Comentando nos nossos vídeos, curtindo. Aquele muito obrigado. Agradecendo também a toda a equipe da LPK. Por mais esse festival. Por mais esse show de pilotagem aí dos nossos pilotos. Os amigos de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Lembrando que amanhã tem mais. Amanhã nós daremos início já às 8h20 da manhã. com a tomada de tempo e a primeira corrida da Copa F4MS. Valendo pontos aí para o estadual de Mato Grosso do Sul. E no mais, vamos ficando por aqui. Agradecendo a presença de todos. Agradecendo também a família Speed Park. Alô, família Speed Park. Que aquele abraço no coração, meus amigos. Estamos juntos. Sempre fazendo aí. Uma... Uns eventos aí. Muito bem organizados. Muito bem produzidos. Aquele abraço no coração de todos vocês. Até amanhã. E fiquem com Deus. 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 E aí